Pronto pessoal, tamo de volta. Bom, vamos continuar. É minha? Vai ser uma missão. Tá bom então. Eu nem achirei, quer dizer, eu achirei. Você tem uma noção do inteiro que tem ali? Bom, resumindo, é uma shot gun. Recarrega e pega a missão que tem ali jogado. Tá onde? Aí, recarrega a sua arma. Tá frio já. Tá não. Tá inteira. De recarga, mas não tem munição total na arma. Mas onde que tá? Ali, é a carabina. Uma véia. Não sei o que eu gosto bastante da shot gun, que você mira um pouquinho pra cima e já bate por cair perto de cabeça. É, tá pegando. Aí eu vou sim. Eita! Só dá até nenhum. Láfame, meu Deus. 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 E tchau. Láfame, meu Deus. Eita, até alguma coisa. Quase, meu Deus. Aqui... Fmaster. Bom, porque dentro é mais ou menos uma armadilha. A gente vai ficar trancado e a gente tem que matar os inimigos pra poder abrir aquela porta. Tome cuidado porque eles entram junto. Então fica expresso. Aqui eu não aconselho muito ficar batendo e atirem. E vão com uma arma mais potente. Por enquanto vem junto, pode ir matar com o que eu fiz. Bom, já que não tá vindo mais... E apenas lembrando que agora a gente pode pular duas vezes. Ou seja, a gente pode subir aqui em cima. E aqui vão ter algumas armas. Mas... Bom, é um aconselho mais de ficar lá em cima pra quem tá jogando de um. Mas como a gente tá jogando de dois, ficar aqui embaixo não é um problema. Quer pegar a bola só que eu tô chegando aqui? Vou esperar um pouco. Acho que eu vou pegar a costa dela. Pode. Tem mais lá em cima. Olha, vocês, se tiverem começando e tiverem usando a bala, eu consigo ficarem com a Redeemer. Mas eu quase provavelmente, como eu fico mais batendo e não sei o que, então eu não vou mais um minuto. Ah, agora parece um bicho. Eita. Agora vai vir a bruxa. Oi! Boa! Elas, quando vocês tiverem mais experiência, vocês podem tentar pular e bater nela. É difícil, mas é possível. Ai, consegui. A cabeça dela. Cadê? Eita. Sem falar que elas são fáceis de dar reforço. É. Como eu fiz, vocês também podem tentar. Arrancar a cabeça das mãos. Ah, eu sinto até a bruxa. Vai me descer. E... Pronto. Que vai aparecer mais inimigos. Vai ter uma chatinha aqui. E vai aparecer mais uma bruxa. Nossa. Foi talvez me descer de baixo ou não foi da bruxa aqui. É assim que achar ela. Ai, vai ficar a cabeça. Nesse lecionado eu prometo, quer dizer, que eu vou tentar não cair da cadeira Aí já vai ter esse inimigo de cara Bom, aqui em cima vão ter algumas armas, né, vai ter um dímer É, eu tenho isso, eu fico batendo um pouco aqui, só pra diversão Quem que tiver faltando munição aí é só subir lá em cima ou pegar lá em cima no caixão Aqui vão ter vários inimigos nessa parte E aí 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 Bom Agora nessas ocasiões algumas pessoas vão estar infectadas por mordida do Lazarus, alguma coisa assim É, aí você tem duas opções, ser bom ou ser mal Bom Bom Aqui a gente vai ser bom, certo É, é o seguinte A cada vez que você vai usando o bom, por exemplo, ele carrega uma barra que vai liberando poderes pra você Certo E essas barras são separadas, ou seja É É, o bom tem certos poderes um ao outro, acontece que depois no decorrer do jogo você vai poder ir trocando, cara Essa é a Silver Bullet Que te dá uma lição infinita por um tempo E aí Se eu não lhe ganho de 150 segundos Bom, eu não calculei, mas... Também não, mas é uma coisa assim É por volta disso De 30 a 1 bruxa Bom, agora vai aparecer a bruxa E outra coisa, vocês também podem atacar nesse poder roxo que ela solta Pode atirar Que... é como se você quebrasse ele Ah, perdi a paciência Ela tá aqui Nem só onde ela tá, nem mais Ok Aqui é a cabeça dela E aí E aí Vamos aparecer mais há 11 inimigos Nossa, onde que eu tô? Aleluia, tô sem emoção, praticamente. Pra vocês tiverem com uma arma mais potente e essas unixões que acabaram, eu aconselho vocês deixarem pelo menos um pouco de emergências. E como eu disse, usar a ridícula, caso vocês sejam vencendo também. Bom, agora vai ganhar o gordo. O Faustão. O Fausto. Eita. Deixa eu usar uma município infinita aqui. Na verdade, eu acho que ele é uma sonhinha, não sei lá o que não. Eita. Ah, posso ver se eu tinha mentido, sem medo. Tá com município infinita, então. Eita. Eita. O que é isso? Você tem sido escolhido Em tempo que você não sabe porquê Até então Você sofre Eu acho que não Bom, a gente vai acabando esse vídeo por aqui Vejo vocês no próximo Comentem, certo? É sempre bem-vindo Críticas construtivas, então É isso aí, até o próximo Rumo ao fim do dicionado Falou